Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Alguém me ouvindo? Oi, professor. Estamos sim. Ok, obrigado. Obrigado. Bem, pessoal, conforme o combinado... São oito horas e trinta minutos, certinho. Então, eu vou iniciar essa aula sobre fisiologia do parto e assistência clínica ao parto. Vou falar um pouco de parto operatório a FORCEP, só dar uma noção, que é o que o estudante generalista deve saber, e indicações da operação cesariana. Essa aula vai durar aproximadamente umas três horas, a gente vai ter que dar uma pausa, e se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta. Acredito que todos vocês já passaram comigo pelo simulador. Então, isso aí é um complemento, mas é um pouquinho mais aprofundado em relação àquela aula do simulador. Então, a gente vai falar sobre fisiologia do parto e assistência clínica ao parto. Então, primeiramente, dizer que a fisiologia do parto está relacionada ao mecanismo do parto. Então, o trabalho de parto tem, por fim, expelir o feto através da via genital. E aí, aquela pergunta que eu fiz para vocês na minha aula de simulação. Parto é um processo fisiológico? Bem, as pessoas confundem muito o processo fisiológico com fisiologia do nascimento. E isso gera uma certa dúvida, principalmente em pessoas que são leigas, e, com isso, pode gerar algumas atitudes, atitudes dessas que não são bem-vindas pelos conselhos regionais de medicina. Então, o que vem acontecendo? Vem acontecendo que um grande número de pacientes acham interessante um parto domiciliar. Isso vem crescendo muito no Brasil. E as mulheres estão optando por essa modalidade, juntamente, por encarar esse momento como sendo um momento mágico. Realmente, a gravidez é um momento mágico? Falei isso para vocês já. Por quê? Como é que pode o ser humano gerar outro ser humano? Isso é um momento mágico, dentro de um líquido amniótico, sendo nutrido por uma placenta em cordão umbilical. Então, é um momento mágico. Então, a pessoa acha que ter filho em casa é algo fisiológico. Não é. É um processo fisiológico. É o mecanismo do parto. Ele se processa fisiologicamente. Isso não quer dizer que não possa ter uma alteração durante esse trabalho de parto. E, em sua maioria, contratam uma equipe médica. Contudo, os médicos foram proibidos de acompanhar parto fora dos hospitais pelo Conselho Federal de Medicina de Santa Catarina, numa resolução 193 de 2019, e foi seguida por outros conselhos também, até que o Conselho Federal de Medicina também contra parto domiciliar. E, se o médico o fizer, se acontecer alguma consequência, pode ele sofrer algum tipo de sanção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Parto tem que ser em ambiente hospitalar. Nada impede que a paciente tenha a opção de fazer determinados procedimentos no momento do parto. Isso ela tem que combinar com obstetra quando for de clínica privada. E, no Sistema Único de Saúde, você tem a chamada humanização do parto. Então, quais são os perigos do parto domiciliar? Os perigos do parto domiciliar são aquilo relacionados principalmente ao sofrimento fetal agudo, à desproporção cefalopélvica e, principalmente, às hemorragias pós-parto, às hemorragias após a saída da placenta. Então, essa paciente aqui, ela era uma australiana. A australiana que era a maior defensora do parto domiciliar. Ela teve seu primeiro filho em casa, ela teve seu primeiro filho dentro do seu lar, perto do seu marido, dos seus familiares, e chegou nas redes sociais e falou não, isso aí não tem problema nenhum, o parto tem que ser mesmo em casa, não precisa de hospital. E ela foi ter seu segundo filho. No momento em que saiu o concep, no momento em que saiu a placenta, ela teve uma hemorragia. E essa hemorragia levou ela ao óbito. Ela não teve tempo suficiente para chegar no hospital. Quando você tem uma hemorragia severa pós-parto, você tem, basicamente, o que nós chamamos a hora de ouro. É uma hora para você decidir entre o diagnóstico da hemorragia e até tirar o útero desse paciente. Você tem uma hora para resolver isso, através de métodos medicamentosos, através de procedimentos invasivos e, muitas das vezes, em procedimentos cirúrgicos. Então, é uma hora só. E na hora do parto, o paciente perde 500 ml de sangue. Se ele perder um litro de sangue, ele perde um quinto do seu volume sanguíneo. Ah, mas a paciente está preparada para isso com as modificações do organismo materno. Sim, mas perder muito sangue, ela vai entrar em choque polvolemico do tipo hemorrágico. Então, isso é importante. Tem que ser falado isso para essas pacientes que acham que em casa vai estar tudo bem, muito obrigado. Não é bem assim. Isso aí eu tirei da mídia, através da internet, que uma professora ficou 48 horas em trabalho de parto. 48 horas. Tentando fazer um parto, tipo um parto urbanizado. E ela foi a óbito. E a foto dela está aqui. Foi colocada no jornal, foi colocada na internet, uma jovem mulher, que foi tentar um parto em casa. Ficou dois dias em trabalho de parto. E vocês vão ver que o parto dura 12 horas. Obviamente, tem o chamado período de latência, o período pré-monitório. Mas o que acontece? Ela morreu. Morreu em casa. Não dá tempo de chegar no hospital. Por mais que você queira, não dá tempo. Se acontece alguma coisa, se rompe o mútero, se tem uma hemorragia pós-parto, não dá tempo de chegar no hospital. E outra coisa importante, em relação do feto. Dentro do útero é feto. Quando sai, é recinacido. Mas isso foi... Eu tirei também de uma reportagem. Morte de bebê gera debate em torno do parto livre. Quer dizer, a paciente tem autonomia, mas ela está gerando uma outra pessoa. E essa outra pessoa? Ela tem autonomia também de decidir se ela quer nascer em casa. Então, o que acontece? Vem todo enrolado no cordão umbilical, sofrimento fetal, sofrimento fetal esse agudo, onde você tem que intervir o mais rápido possível. Você tem, basicamente, 20 minutos para resolver o problema. Ou o parto vai ser uma cesariana, um parto abdominal, ou vai ser um parto operatório a fóssepe, dependendo do estágio que esteja, a cabeça é fetal. Se ela estiver baixa, a gente puxa com fóssepe, se estiver em período expulsivo. Se ela estiver alta, você tira para o cesariana. Então, o acompanhamento do concepto é fundamental, porque o obstetra está acompanhando dois pacientes. Ele acompanha dois pacientes. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele está acompanhando dois seres. Então, ele tem que acompanhar a mãe e tem que acompanhar o feto também. É a responsabilidade dele. A responsabilidade do recém-nascido até o 42º dia é do obstetra. Ele que é o responsável pelaquele recém-nascido. Ah, não é o pediatra? Não, é o obstetra que é o responsável. Se algo acontecer, tipo algum problema neurológico ocorrer durante esses 42º dias, desculpa, esses 42 dias, o que vai acontecer? É a responsabilidade obstétrica. Então, a criança tem o feto, tem direitos? Tem direitos, pela legislação brasileira, e tem direito. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um parto em casa se tiver um sofrimento fetal. Ah, você pega o paciente, sai correndo para o hospital, aí chega lá, dá licença, dá licença que está em sofrimento fetal. É assim que entra no hospital? Vai direto para o centro cirúrgico? Vai direto para uma sala de parto? Não é bem assim. Então, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso, com esse modismo, que, infelizmente, eu sou abertamente. Podemos debater sobre isso, mas eu acho que pode ser um parto humanizado, sim, e dentro de um ambiente hospitalar. Isso acontece. Em maternidades que eu trabalho, acontece isso. Eu vou depois mostrar para vocês isso. E aí, qual a importância do parto normal? Então, nós temos tido muita incidência de operação cesariana, principalmente operação cesariana sem necessidade. Não estou dizendo cesariana com necessidade. cesariana desnecessária. Então, qual a importância do parto normal? A importância do parto normal está relacionada à mortalidade materna. Por quê? Porque, se um parto normal, você sangra 500 ml, na cesariana você sangra um litro. Então, você já perde um quinto do seu sangue. E outra coisa, quais são as causas de mortalidade materna? Hipertensão arterial, hemorragia, infecção. Quando você tem o parto cesariana, você dobra a perda sanguínea. E você tem maior risco de infecção, porque você abriu o abdômen do paciente. Você entrou dentro da cavidade abdominal, cai sangue na cavidade abdominal, cai líquido amniótico na cavidade abdominal. E isso é fator de problemas de levar à infecção. que é a terceira causa de mortalidade materna no Brasil. É infecção. Os pacientes morrem de infecção. Infelizmente, morrem. Então, a gente tem que passar essas informações. Então, a mortalidade materna está relacionada principalmente à operação cesariana. E, falando no nosso objetivo da nossa aula, para que serve essa aula? Essa aula serve, basicamente, para nós estudarmos o mecanismo de parto fisiológico numa apresentação cefálica fletida numa bacia ginecoide. Ah, professor, eu não entendi nada. Calma, você vai entender se vocês não foram na minha aula de simulação. A gente pode até marcar depois de novo. A gente vai lá e simula de novo. Se tiverem dúvidas, a gente está junto hoje no ambulatório e a outra turma também. Então, a gente vai ver, basicamente, tirando essas dúvidas de vocês. Então, vocês têm que saber como é que nasce fisiologicamente. Porque, se o momento você estiver presente durante o nascimento, você não fazer nada errado. Você fazer o procedimento correto. Então, quais são os fatores envolvidos nessa aula? São dimensões de configuração da pelve materna. Eu mostrei para vocês como é que avalia uma pelve. Resistência das partes moles do canal de parto. Parte mole não segura. Colo do útero não segura. Períneo não segura. O feto. As dimensões do feto. Quanto maior o feto, maior dificuldade, principalmente, não pela cabeça, mas sim pelo ombro. São as chamadas distócias ou distócias de ombro. São as piores distócias que tem quando o feto é muito grande. E as eficiências da contração uterina. Contração uterina é o fenômeno mais importante do trabalho de parto. Então, o mecanismo de parto, segundo o nosso livro, eu digo o nosso porque a gente adota, nós adotamos o livro na disciplina e eu tive prazer de escrever alguns capítulos junto com o professor Rezende, o velho, quando ele estava vivo. Então, no mecanismo de parto, eles são três tempos, que é chamado insinuação da apresentação, descida da apresentação e desprendimento da apresentação. Mas o professor Rezende só considerava três tempos. Quando você vai em outros livros, eles botam cinco, seis tempos no parto, porque o feto faz determinadas manobras para poder sair pelo canal vaginal, para ele ultrapassar os acidentes ósseos. Então, ele coloca três tempos. Eu coloco um quarto tempo também, que provavelmente no futuro vai ser encaixado esse quarto tempo, porque, a partir do momento em que a cabeça desprende, a cabeça do feto retorna para o lugar em que ela insinuou. Então, ele roda de novo. Então, ele está fazendo um quarto tempo, que é a rotação externa da cabeça. A gente vai mostrar isso para vocês. E, para a gente estudar essa fisiologia do parto, nós temos que ver o trajeto, que é a bacia, o feto, que é o objeto, e o motor, que é a contratilidade uterina. Então, isso nada mais é. Que é a equação do parto. O que é a equação do parto? É o motor que empurra um objeto através de um trajeto. Esta é a equação do parto. E nós vamos ver cada um desses detalhes, que são detalhes extremamente importantes. Então, o estudo da bacia ou da pelve, nós estamos vendo uma pelve por cima, o nosso interesse não é por cima, e sim ver por baixo. Por que por baixo? Porque você vai estar com o paciente na posição ginecológica e você vai ver essa pelve por baixo, onde você vai avaliar essa pelve no início do trabalho de parto. Então, a pelve, ela se divide em grande bacia, pequena bacia ou de calvação. Essa pequena bacia é o trajeto duro, é onde o feto vai permanecer durante todo o trabalho de parto. Então, ele é limitado pelo estreito superior da bacia, pelo estreito inferior da bacia e pelo estreito médio da bacia. Aqui nós estamos vendo uma pelve, e essa pelve existe em vários acidentes ósseos, que são nomes onde vocês aprenderam isso no primeiro ano de medicina. A gente sempre começa estudando anatomia óssea. Vocês tiveram que decorar esses nomezinhos. Mas, para nós, obstetras, o que é mais importante aqui é esse detalhe aqui. É a espinha ciática ou espinha isquiática. Presta atenção nisso. Ele é nada mais, nada menos que menor diâmetro da pelve. E a pelve, ela tem quatro tipos de bacia. O pelve, a bacia ginecoide, a bacia platifeloide, androide e antropoide. A bacia ideal para um parto é a bacia ginecoide. Como vocês podem observar, ali, a bacia antropoide é a bacia do macaco. Ela é bem arredondada. Já a bacia ginecoide, ela é mais ovalada, porque a cabeça do ser humano é maior do que a cabeça do macaco. Então, provavelmente, obviamente, a gente é cientista, a gente tem que acreditar nisso, a gente é cientista, nós viemos a evolução do macaco. Então, a bacia da mulher foi adaptada a isso. A bacia androide é uma bacia masculina, ela é triangular, e ela é péssima para o parto. E a bacia platifeloide pode ser considerada uma bacia mista. Então, o exame da bacia e a semiologia da pelve, ela é fundamental para o prognóstico do parto. Ela é fundamental para o prognóstico do parto. Então, você tem que saber examinar uma pelve quando você é obstetra, porque ela é fundamental para o prognóstico do parto. Antigamente, você fazia a pelveometria externa, bitrocanter, bisprinha, bricrista. Hoje, você via quadrilátero de Micaelis. Hoje, você não utiliza mais isso. Hoje, basicamente, você tem que se focar na pelveometria interna. Através de quem? Através de determinadas conjugatas. são quatro conjugatas. Conjugata vera obstétrica, conjugata vera anatômica, conjugata diagonales e a conjugata êxubus. Durante o exame obstétrico, no início do trabalho de parto, a gente só vai avaliar a bacia no trabalho de parto. Não pode avaliar a bacia de uma paciente que não está grávida, porque ela não tem as modificações do organismo materno. Eu expliquei o que é a modificação do organismo materno. Então, é importantíssimo isso, porque a paciente vai estar mais embebida de água, as articulações vão estar um pouquinho mais frouxas. Então, há um certo afastamento da sínfise pública para facilitar a passagem do concepto. Isso é tudo fisiológico. Então, a conjugata principal é a conjugata diagonalis, é aquela que mede 12 centímetros. E nós conseguimos avaliar isso através do toque vaginal. Então, se ela mede 12 centímetros, significa que a conjugata vera obstétrica mede 1,5 centímetro a menos do que a conjugata diagonalis. Então, ela vai medir 10,5 centímetros. A conjugata vera anatômica mede 11 centímetros e a conjugata êxodus ela mede 9,5 centímetros. E devido a essa quantidade de água, a articulação do cócci, ela fica mais mole. Então, no momento da expulsão do feto, o cócci ele dá uma propulsão e sai de 9,5 para 11 centímetros. Para poder passar o conceito. Isso é muito interessante. E aí, nós temos também que avaliar o quê? O ângulo ou o arco subpúbico. Quanto mais aberto for o ângulo ou o arco subpúbico, mais é arredondado o estreito superior da bacia. Como é que a gente vai avaliar isso? Vai avaliar isso através do toque vaginal. Se o ângulo for muito aberto, melhor avaliação da pélvica. Então, aqui nós estamos mostrando duas pélvices para vocês. A de cima é uma bacia ginecoide. Olha o arco como ele é aberto. Ou o ângulo subpúbico como ele é aberto. Embaixo é uma bacia androide. O ângulo e o arco é bem mais fechado. Então, isso você consegue avaliar. Avaliar de que forma? Primeiro, você vai avaliar indiretamente a conjugata vero-obstétrica através do toque vaginal. Esse toque vaginal vai mostrar o quê? A conjugata diagonalis. Se o promontório não for atingido pelo seu dedo, tem um bom prognóstico. Ou seja, primeiro, você tem que medir sua mão. Se você tiver uma mão muito grande, obviamente, seus dedos serão maiores do que 12 centímetros. Então, tem que se medir. Mede a mão para você ver. E depois, você vai lá e toca. Se você não conseguir atingir o promontório, o promontório é a última vértebra lombar com a primeira vértebra sacral. Se você não atingir com o seu dedo, essa paciente tem um bom prognóstico do parto. Eu não falei do feto, estou falando da bacia. Se o feto tiver 5 quilos, aí complica. Mas aí, você toca e vê se o promontório foi inatingível. É um bom prognóstico no parto. E é essa forma de você avaliar. Cada um avalia de uma forma. Então, em E, você vai avaliar a conjugata diagonalis, depois você vai avaliar em D a conjugata êxitos, a propulsão do cócci, o ângulo. Você vai avaliar tanto externamente como internamente o ângulo subpúbico e a espinha ciática ou a espinha isquiática, que é o menor diâmetro da pélvica. Então, a espinha ciática é o estreito médio da pélvica. O estreito superior vai do pubis até o promontório e o estreito inferior vai abaixo do pubis até o cócci. Então, ele é muito parecido com as conjugatas. Então, isso é importante. Então, você vai avaliar a conjugata diagonalis, a conjugata êxitos, a espinha ciática, porque ele é o menor diâmetro da pélvica e o ângulo, o arco subpúbico. Então, isso através de um toque vaginal. Todo mundo que faz toque vaginal, a primeira coisa que quer ver é dilatação do colo e altura da cabeça. Também é para isso, mas sempre avaliar uma pélvica. Uma pélvica boa, você pode dar uma certa confiança ao paciente dizendo o seguinte, a sua pélvica é ótima, você tem tudo para ter um parto normal. Tudo para ter um parto normal. Então, isso é importante, fundamental, saber avaliar uma pélvica. E aqui é a divisão. O que vocês têm dessas divisões aqui importantes? Esses são os planos de Hotkin. Os planos de Hotkin são da escola francesa, da escola Baldeló. É a escola francesa de obstetrícia. E isso não cai mais em prova. Não cai mais em prova. Ele é mencionado no livro do professor, mas não cai em prova. Então, o que vai cair, o que vai ser perguntado, são os planos paralelos de Delis. O que Delis diz? Quando o vértice da apresentação estiver na espinha ciática, vértice da apresentação, estiver na espinha ciática, é o plano zero de Delis. Ele é o plano zero de Delis. Então, isto é fundamental. Porque se o feto atinge a espinha ciática, que é o menor diâmetro da pélvica, isso significa que ele tem uma grande possibilidade de vir por via baixa. Eu não estou falando parto normal, eu estou falando vir por via baixa. vir por via baixa não é considerado parto normal, vou mostrar isso para vocês depois. Por favor. Oi, pode falar. Pode repetir essa parte de novo, por favor? Deixa eu aumentar aqui o som. O da espinha ciática? Isso, por favor. Então, você pega uma pélvica, lembra aquele do meu primeiro slide? Espinha ciática ou espinha ciática? A espinha ciática é o menor diâmetro da pélvica, é o estreito médio. Se por aventura o vértice da apresentação chegar na espinha ciática, a gente chama isso de plano zero de Delis. Ele está no plano zero. Significa que se ele atingiu a espinha ciática, é que tem uma grande possibilidade de vir por baixo. Então, vou terminar o meu raciocínio. Se o vértice da apresentação estiver acima da espinha ciática, é menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, em centímetros. Você toca a espinha ciática e vê onde o feto está. Se estiver acima, é negativo. E se estiver abaixo, é positivo. Mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco. Ele está abaixo da espinha ciática. Isso significa que a cabeça está baixa e que a cabeça passando o plano, chegando no plano zero de Deli, passando o plano zero de Deli, é sinal de que vai ter um parto por via vaginal. Ele está baixo. Deu para entender isso? Sim, obrigada. Conforme for, você pergunta hoje no ambulatório ou onde é que a gente esteja. exame complementares da pelve. Qual seria o exame complementar da pelve para você dizer que a pelve é boa? Tirando o seu exame físico. Puro e simplesmente exames de imagem. Ultrassom não serve. Então, tira o ultrassom. Raiz-x, invasivo. Tomografia computadorizada, invasivo. Sobre só ressonância magnética. A gente não consegue fazer um exame de sangue em um paciente. quanto mais uma ressonância magnética para saber se tem boa proporção do cérebro pélvico. Então, cabe ao obstetra ter capacidade de avaliar a pelve sem necessidade de pedir um exame desse. Não é um país de primeiro mundo. Um colega meu veio da Espanha e ficou lá todo encantado. Não, o professor lá faz parto pélvico, imprimípara. Eu falei, é como? Não, pede uma ressonância magnética para ver o tamanho da pelve. Tudo bem. É um país mais rico que o nosso. Quer dizer, mais rico, entre aspas, o nosso é muito mais rico que todos os países do mundo. A gente tem tudo. Então, ele tem muito dinheiro o sistema de saúde deles. Então, dá para fazer esse tipo de exame. A gente não consegue fazer esse exame. Então, exame complementar não há necessidade. O seu exame clínico que é importante. É treinamento e serviço. Então, o obstetra tem que começar desde a sua vida acadêmica e depois na residência médica aprender a examinar a bacia. Tem que aprender isso para você dar um bom prognóstico no parto. E agora, nós temos o trajeto e temos o objeto. Quem é o objeto? O objeto é o feto. O feto vai se apresentar numa determinada estática fetal. Eu demonstrei para vocês como é que o feto cabe dentro de uma cavidade uterina. Então, a estática fetal nada mais é que a relação do produto conceptual com a bacia e com o útero, que vai permitir a nomenclatura, entender a nomenclatura obstétrica. Esta nomenclatura não é tão fácil, principalmente aulas em online é difícil. Então, por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês a nomenclatura obstétrica. Por exemplo, eu chego num plantão e o colega meu me passa o caso dizendo o seguinte, feto único, longitudinal, apresentação cefálica, dolça esquerda, validade de posição, occipito, esquerda anterior. Ele falou isso para mim, eu já sei como é que o feto está dentro do útero. Porque essa é a nomenclatura que é utilizada. Aí ele fala, está com 5 centímetros de dilatação e está no plano menos 1 de delito. Eu já sei tudo. Eu sei como é que o feto está dentro do útero. Eu sei tudo. Porque ele já passou para mim a nomenclatura obstétrica. Então, muitas das vezes, em alguns concursos, eles vão colocar essas estáticas fetais para vocês. Então, vocês têm que ficar de olho nisso. Então, isso vai cair em prova de residência médica, vai cair na nossa prova, e tem que saber estática fetal. E como é que a gente aprende a saber a estática fetal? Examinando o paciente através da manombra de Leopoldo, que muitos de vocês já fizeram nas nossas aulas práticas no ambulatório. Palpação do útero. Primeira manobra, fundo uterino. Segunda manobra, dorso fetal. Quando você vê o dorso fetal, você vê a situação que o feto se encontra. Se ele se encontra em situação longitudinal, se ele se encontra em situação transversa, se ele se encontra em situação oblíqua. A grande maioria dos fetos estão em situação longitudinal. A terceira manobra é para você ver a apresentação, é o ponto de referência do feto com o estreito superior da bacia. Como eu já disse para vocês, o estreito superior da bacia vai do púlbis até o promontório. A terceira, a quarta manobra, ela é para saber se a cabeça está insinuada. O que é a insinuação da apresentação? É quando o maior diâmetro da cabeça, que é o biparetal, ultrapassa o estreito superior da bacia. Então, ele ultrapassa o estreito superior da bacia, a cabeça está insinuada. Logo, o vértice da apresentação está lá no plano zero de Deli. Porque se a cabeça passou pelo estreito superior, o vértice da apresentação está no plano zero de Deli. E a nomenclatura obstétrica? A nomenclatura obstétrica designa a situação, a apresentação, a posição e a variedade de posição. Então, o que é atitude ou hábito fetal? é que o feto ele fica totalmente aconchegado dentro da cavidade uterina, formando um verdadeiro ovoide fetal. E ele é envolvido por quem? Pelo útero. E nesses locais onde não tem feto, é líquido amniótico. Para vocês terem uma noção, quando tem 20 semanas de gestação, a quantidade de líquido é igual a quantidade fetal. 500 ml de líquido e 500 gramas o feto. Quando já chega lá no final da gestação, que o feto tem 3,5 kg a 3 kg, dependendo de cada, até mais, depende do genótipo do paciente, do fenótipo, desculpa, do paciente, então, esse líquido amniótico ele chega ao termo mais ou menos em torno de um litro. E a partir do momento que passa da 40ª semana, essa quantidade de líquido vai diminuindo. Por isso que hoje a gente não deixa passar a gestação de 41 semanas. Porque essa quantidade de líquido vai diminuindo e isso faz com que haja compressão do cordão umbilical. Então, a gente vai observar esse paciente na 41ª semana ela interna para indução do parto. Então, essa é a atitude ou hábito fetal. E o que é situação? Situação é a relação entre os grandes eixos longitudinal fetal e interino. Então, você tem a situação longitudinal, a situação transversa e a situação oblíqua. Então, isso é importante. A posição é a relação entre o dorso fetal com o lado esquerdo e direito materno. A grande maioria dos fetos ficam no lado esquerdo materno. O dorso fica à esquerda. Na grande maioria dos casos fica à esquerda. Pode ficar anterior, pode ficar posterior, pode ficar à direita, mas a grande maioria fica à esquerda. E a apresentação? A apresentação é a região fetal que se localiza no estreito superior da bacia. Se ele estiver em longitudinal e a cabeça estiver voltada para o estreito superior da bacia, a apresentação é cefálica. Se ele estiver em longitudinal e a nádega estiver voltada para o estreito superior da bacia, a apresentação é pélvica. E se ele estiver oblíquo ou transverso é o ombro. Então, a apresentação é córmica. É córmica, é ombro. Isto aqui é um feto único, longitudinal, apresentação cefálica, o dorso dele está à direita. Por que está à direita? Porque ele está na nossa frente. estando na nossa frente, o lado direito do paciente é este aqui. E tem uma coisa chamada variedade de posição. A variedade de posição foi falado com vocês na minha aula prática de simulação. Então, se o dorso está à direita, você vai lá olhar a pequena fontanela, que é o occipital, e aí você tem que ela está em occipto direita anterior. O occipto direita anterior. O occipital está voltado anteriormente e na direita. Ok? Então, dá para a gente continuar aqui. Quem assistiu minha aula prática sabe isso aqui, porque eu expliquei que eu fiz lá aquele desenhinho lá no quadro no quadro branco lá. A apresentação cefálica nem sempre ela é fletida. Ela tem que ser fletida para poder nascer, mas muitas das vezes ela vai defletir. Então, o que é flexão da cabeça? É aumento próximo à face anterior do tórax, mas ele pode defletir também. Então, ele se afasta do tórax. Isso é ruim, porque isso aumenta o tamanho da cabeça. Por exemplo, se ela tiver uma deflexão de primeiro grau, ela vai defletir e o ponto de referência vai ser a grande fontanela, que é a breguemática. Se o feto defletir mais um pouco, ele vai ser a apresentação de fronte. O ponto de referência é nariz ou glabela. Se ele fizer uma deflexão mais acentuada de terceiro grau, é face. O ponto de referência é o mento. Tudo isso é possível através do exame físico de toque vaginal. Toque vaginal. Treinamento em serviço. Primeira imagem aqui da esquerda, ela é uma apresentação cefálica pletida. Essa da direita é uma deflexão de primeiro grau. Bregma. aqui à esquerda, deflexão de segundo grau. Fronte, nariz ou glabela. Ponto de referência. Deflexão de terceiro grau. Face, ponto de referência, é o mento. Deflexão. E temos também as apresentações fetos longe dinais em apresentação pélvica. Ele está sentado. Então, chama-se pélvica completa quando as coxas e as pernas estão fletidas e as pélvicas incompletas ou modo nádica. Coxa fletida contra a bacia. Ela pode ser modo de joelho ou modo pé. Aqui nós temos uma apresentação pélvica completa. é como ele estivesse em apresentação cefálica, mas ele está sentado que nem um Buda. Então, é a apresentação pélvica completa. Aqui nós temos a apresentação pélvica incompleta, modo nádico. Vocês podem observar, o pé está aqui em cima. Isso às vezes dificulta muito, porque a cabeça não consegue fletir, porque fica batendo no pé. Ela não flete. Então, se vier um parto pélvico, esse parto pélvico vai ser complicado, se ele vier normal. Então, a grande maioria dos obstetras brasileiros fazem parto operatório cesariano em apresentação pélvica. Eu concordo plenamente. O grande problema que a gente tem é, pura e simplesmente, se por ventura vier nascer um feto pélvico, o que está acontecendo com muita frequência hoje, mulheres não estão indo ao hospital nem fazer pré-natal e ficam em casa aguardando trabalho de parto querendo chegar só na hora da criança nascer e muitas das vezes nascem na ambulância nascem em casa porque elas ficam com medo. Isso é ruim porque se for um pélvico e aí o que vai acontecer? O obstetra só sabe fazer cesariana? Ele tem que fazer treinamento e esse treinamento eu treino os alunos no internato a fazerem parto pélvico porque um dia eles podem estar adiante quando formados no parto pélvico e eles tem que saber o que não fazer para não complicar eu ensino a eles o que não fazer não faz isso não puxa enfim são situações extremamente complicadas parto pélvico já fiz vários partos pélvicos já fiz parto pélvico na rua e é um parto difícil isso aqui é uma forma mista ele está com uma apresentação pélvica mas ele está com o pé na frente então a gente pode dizer que é o modo pé que é incompleto porque ele está com o pé lá na frente mas ele está quase totalmente completo mas está com modo ele vai ser incompleto porque está com o modo pé está com o pé lá na frente e variedade de posição é aquilo dos pontos de referência materno com os pontos de referência fetais tá então os pontos de referência fetal lâmida occipital o bregma b nariz ou glabela mento crista sacrocoxígena que é a pelve e o acrônimo tá esses são os pontos de referência fetal aqui para a gente dar um exemplo esse feto é um feto único longitudinal apresentação cefálica dorso à esquerda e aqui nós temos uma occipito esquerda anterior deste outro lado aqui nós temos um feto único longitudinal o dorso está posterior tá mas a variedade de posição é occipito é esquerda posterior aqui anterior e aqui é posterior é esquerda tá aqui nós estamos vendo o paciente de frente aqui esse feto feto único longitudinal apresentação cefálica dorso está posterior e ele está numa occipito direita posterior aqui é um feto único longitudinal apresentação cefálica dorso direita e occipito esquerda transversa tá isso é uma occipito esquerda transversa e aí nós vamos para a contratilidade uterina a contratilidade uterina ele é o fenômeno mais importante do trabalho de pacto ele é responsável pela dilatação do colo uterino que é a dilatação cervical e a expulsão do feto ele só não é tem outras funções também como por exemplo expelir a placenta e também fazer a hemostasia do útero graças a sua contratilidade você pura e simplesmente fecha todos os vasos que estão irrigando essa placenta graças a sua hipercolabilidade você tem condições de coagular rápido tá então com isso o paciente perde pequena quantidade de sangue apenas 500 ml quando você quando o útero contrai então ele tem uma função importante e depois a função pós-parto ele vai colocar o útero de volta à pélvica né caldeiro barça e alvarez foram que mais estudaram contratilidade uterina eles começaram a estudar lá na época de 1940 1950 e 1960 eles lançaram tudo sobre fisiologia da contratilidade uterina foi caldeiro barça e alvarez foram dois fisiologistas uruguaios dois obstetras uruguaios que estudaram a contratilidade uterina tá então como é que eles analisaram a contratilidade uterina eles pura e simplesmente fizeram o seguinte pegaram dois eletrodos colocaram dentro da cavidade abdominal foram lá em milímetros de mercúrio e zeraram o aparelho tiraram esses eletrodos e colocaram esses eletrodos aonde colocava esse eletrodo dentro da cavidade amniótica tá dentro da cavidade amniótica colocou o eletrodo dentro da cavidade amniótica pura e simplesmente quando ele colocou o eletrodo dentro da cavidade amniótica ele observou que o útero tem um tônus esse tônus ele é importante pra que? pra manter o feto numa determinada estática fetal então o útero tem um tônus e esse tônus foi observado e aí ele viu que a contratilidade uterina durante o trabalho de parto ela se repete a cada 10 minutos então o que que ele fez? ele pegou a intensidade da contração uterina multiplicou pela frequência em 10 minutos e teve um resultado tá então 3 contratilidade uterina com uma frequência de 40 isso dá 3x4 dá 12 como é 40 120 então ele colocou 120 unidades isso é atividade uterina o que que é atividade uterina? é a frequência versus a intensidade tá e aí ele pra homenagear o país dele colocou atividade uterina 120 unidades de monte videl tá então isto é suficiente para fazer a dilatação no colo uterino durante o trabalho de parto qual é a melhor forma de avaliar melhor forma de avaliar no trabalho de parto é a sua mão você vai coloca a sua mão no abdômen do paciente tá e vai marcar contratilidade uterina com em 10 minutos com a mão lá 10 minutos observando contratilidade uterina é a mão do examinador né então examinar uma pelve é o médico ver a estática fetal é o médico e ver a contratilidade uterina é o médico você não precisa de nenhum aparelho para fazer isso tá nenhum você tem capacidade para isso de ver tudo isso aqui que eu estou falando examinar o paciente que é importante fundamental examinar 1 2 3 4 mil 2 mil 5 mil é isso que tem que fazer imagina a quantidade de pacientes que eu já examinei na minha vida né eu tenho 44 anos que eu estou dentro de maternidade então eu já examinei muita gente então a gente pega uma certa habilidade nisso tá obviamente complementado com muito estudo então durante a contratilidade uterina o que que caldeiro barça e alvarejo descobriram eles descobriram que o tônus uterino dobra durante o trabalho de parque tá que ele era 10 milímetros de mercúrio parece pra ser 20 milímetros de mercúrio olha só quem é que a gente vai ficar preocupado com o feto lá dentro porque ele tinha um tônus agora o tônus aumentou mais ainda e aí o que que vai acontecer a cada contração uterina vai apertar mais a ele ainda tá então o feto tem que estar rígido pra poder suportar basicamente 12 horas de trabalho de parque então como vocês podem observar essa contratilidade uterina ela não ela vai volta e vai de novo tá então ela o útero não vai perder o certo tônus vai aumentar o tônus uterino e você vai ter a capacidade de avaliar a contratilidade uterina antes do paciente começar a sentir desconforto que é a dor então você tá com a mão você sente o útero contrair e fica quieto não avisa o paciente porque senão ele entra em estresse vai vir outra contração o paciente vai ficar nervosa porque dói então você já começa a sentir a contração aí você começa a olhar pra face do paciente e ver que ela tá começando a incomodar com essa dor porque você tá com a mão ali e você tá sentindo que ela tá contraindo e contraindo bem tá então esse foi o método que ele viu pra você ver contratilidade uterina colocou vários eletrolos tá obviamente ninguém mais faz isso porque não é necessário já foi super estudado tá um outro método também é um método invasivo você bota um cateter dentro da cavidade uterina é um método invasivo normalmente você quando coloca esse cateter você vai romper a bolsa d'água então você vai ver contratilidade uterina um outro cateter você coloca na cabeça fetal você prende com um grampo na cabeça do feto vai dar contratilidade uterina batimento cardíaco e eletrocardiograma fetal olha só que tecnologia fantástico né então você coloca paciente no aparelho e resolve o problema certo não nem sempre a clínica sempre foi soberana tá você pode avaliar através do método externo você coloca um cardiotocógrafo pra ver contratilidade uterina tá coloca lá o cardiotocógrafo ele vai marcar contratilidade uterina e batimento cardíaco fetal que beleza supera o examinador não supera o examinador tá então pode usar pode mas é intermitente você usa e tira usa e tira porque você não vai manter o paciente preso ao leito e aqui você vai ver contratilidade uterina e o batimento cardíaco fetal olha só que beleza marca contratilidade uterina batimento cardíaco fetal mas você vai deixar a paciente deitada presa no aparelho 12 horas olha só que incômodo ela não pode levantar e ir ao banheiro ela não pode fazer nada não então você coloca ela em tempo é bom você colocar tá mas a clínica sempre é soberana mas você coloca você vai avaliar isso é examinador dependente né tem que tomar cuidado com isso porque ele é examinador dependente então ele você tem que saber interpretar aqui o que que tá acontecendo aqui embaixo é contratilidade uterina aqui em cima é batimento cardíaco fetal tá então você pode ver que o batimento cardíaco fetal ele tá oscilando porque o feto além de estar em trabalho de parto ele tá se mexendo quando ele se mexe o batimento cardíaco fetal aumenta né então a contratilidade uterina ela é dividida basicamente em quatro fases distintas tá fase 0 1 2 e 3 a fase 0 é fase de quiescência a fase 1 é ativação a fase 2 é estimulação e a fase 3 é involução tá então na fase 0 é quiescência uterina não há contrações uterinas efetivas tá mas o tônus tem um útero e há contração sim mas a contração é focal contrai aqui contrai aqui contrai aqui contrai aqui mas é focal contrai a cada duas horas um pouquinho mas não o colo uterino está fechado tá o colo uterino está fechado e começa a fase de ativação esse senhor aqui foi Braxton Hitz e ele descobriu que o útero quando chega na 32ª semana de gestação ele começa a contrair tá ele começa a contrair isso é contrações fisiológicas que ocorrem na 32ª semana de gestação até a 40ª semana quando o paciente entra em trabalho de papo teoricamente ela pode entrar com 37 ou pode entrar antes e seu início é precoce prediz prematuridade e essas contrações são importantes porque elas vão ter alterações uterinas e cervicais o colo uterino ele fica pra baixo no começo da gestação depois ele faz isso aqui depois ele dilata tá então essas contrações ela vai fazendo com que o colo se prepare para o parto tá ele vai centralizar o canal vaginal e o seu início do trabalho de parto é determinado pela placenta pela placenta então o colo uterino vai se tornar mais amolecido o miométrio vai ter maior concentrações de proteínas associadas à contração e vai ter a formação do segmento inferior o que que é segmento inferior segmento inferior vai lá na aula de modificação do galinho materno tá eu mostrei pra vocês o que é segmento inferior do útero quando o colo apaga tá aquele segmento inferior eu mostrei isso na aula de modificação do logaritmo materno determinismo do parto quem é que determina que o paciente vai entrar no trabalho de parto hormônio liberador de corticotrofina além de ser um potente vaso latador ele é um hormônio que faz com que o paciente entre em trabalho de parto tá então mulheres próximas ao parto tem níveis elevados de hormônio liberador de corticotrofina ele é secretado predominantemente pela placenta e há grande número de receptores no miométrio para este hormônio tá então é o relógio biológico então teoria do relógio biológico placentário como vocês podem ver aqui há uma total reação bioquímica se vocês estudarem parto a fundo vocês vão ver que tem uma relação bioquímica e uma relação biofísica no nascimento tá bioquímica e biofísica então é importante a gente estudar quando você é o especialista então vocês precisam saber a importância desse hormônio então aqui toda aquela estimulação desse hormônio através de várias reações bioquímicas liberando prostaglandina é que vai fazer com que o útero comece a contrair e depois quando o útero começa a contrair começa a a cabeça fetal encosta no colo libera uma substância chamada ocitocinase que libera ocitocina e aí ela entra em franco trabalho de parto tá então começa por aí atividade uterina você tem um aumento das concentrações de proteínas associadas à contração tá então você vai ter um aumento dessas proteínas associadas à contração formando as prostaglandinas tá toda ela uma reação bioquímica dentro da célula só pra mostrar pra vocês não vou entrar a fundo nisso atividade uterina a contratilidade uterina o trabalho de parto ele vem de cima para baixo tá estimulada por dois marcapassos esquerdo e direito no útero o marcapasso esquerdo é o que é mais estimulado tá então vem de cima pra baixo a contratilidade depois gradativamente ela vai parando a contratilidade de baixo para cima isso chama-se tripse gradiente descendente a contração vem sempre de cima pra baixo ah pode ser invertido pode mas isso é patológico eu não vou entrar em detalhes mas é de cima pra baixo a contratilidade uterina vem de cima pra baixo é o tripse gradiente descendente faz com que o colo comece a dilatar e uma coisa importante onde a placenta está presa o útero não contrai porque ela tem grandes quantidades de progesterona e progesterona inibe contratilidade uterina tá então a paciente vai referir lombalgia e contrações mais frequentes o sinônimo de faz ativa de trabalho de parto inicia-se quando as contrações uterinas são capazes de promover de forma efetiva a dilatação cervical o colo dilata e vai terminar com a saída da placenta tá então no início do trabalho de parto nós vamos ter duas contrações em 10 minutos de 50 segundos e termina até com 5 a 6 contrações de 10 minutos em 60 segundos isso no período expulsivo tá no período expulsivo e aí eu falo abertamente quando eu fazia obstetrícia nós éramos muito intervencionistas né então você tem que evoluir então você o paciente chegava com 5 6 centímetros você já acelerava o parto pra ir mais rápido né sedava o paciente hoje já não se faz mais isso tá utilizava fóssip com muita frequência tá a escola de Delis passava fóssip é o famoso fóssip de alívio que hoje a gente não faz mais isso então muitas das vezes a gente perdeu a oportunidade de ver a contratilidade uterina sem uso de medicamentos tá então é isso que é fisiológico se não for isso já é patológico aí você vai intervir aí sim você vai intervir tá a fase de evolução tem-se contrações uterinas menos frequentes mas em grande intensidade é pra o que? pra tirar a placenta tá mas ela o paciente não sente mais dor então o professor Rezende chamava isso de repouso fisiológico mas não é repouso fisiológico da contratilidade e sim da dor saiu o feto a paciente não sente mais dor o útero continua contraindo pra expulsar a placenta tá então as contrações vão participar da saída da placenta e a prevenção da hemorragia e a involução uterina né então isso aqui é uma forma biofísica contratilidade uterina atingindo o colo uterino com a força e essa força faz com que o colo uterino se dilate tá dilatação total através dessa forma física que é o nascimento contratilidade graças a um fenômeno bioquímico que você vai levar a biofísica pra expulsar o concepto tá a contratilidade uterina vindo de cima pra baixo a cabeça do feto ajuda também a dilatar o colo a bolsa das águas também ajuda a dilatar o colo então nós vamos mostrar na frente aqui que não é preciso romper bolsa d'água tá deixa o parto evoluir normalmente isso que é importante e aqui a contratilidade uterina como um todo desde o início da gravidez até 24 horas após o parto então você vai ter contratilidade uterina focal depois essa contratilidade uterina ela vai aumentando tá na hora do parto vai aumentando vai aumentando expulsa tem a saída da placenta 6 horas após o parto 12 horas após o parto 24 horas após o parto continua a contratilidade uterina e aí e tá tendo basicamente a amamentação então a amamentação precoce tá ela faz com que ele bere bastante ocitocina e faz com que o útero contraia então é importante amamentar logo que nasce coloca pra amamentar porque já vai estimular a ocitocina tá isso não quer dizer que a gente não vai usar a ocitocina após a saída da placenta a gente usa em todos os pacientes e aí o mecanismo do parto a fisiologia do nascimento então o mecanismo do parto ele vai ter a insinuação da apresentação a descida da apresentação e o desprendimento da apresentação e aquele quarto tempo que é o fenômeno da reconstituição então primeiro você vai ter a insinuação que é a maior passagem da circunferência da apresentação pelo estreito superior da bacia então isto é insinuação isto é insinuação cabeça insinuada então se a cabeça insinua o vértice da apresentação tá lá no ponto zero de delírio temos algumas situações controversas no livro então eu sempre falo que o professor Rezende ele é da escola Baldelock é da escola francesa e ele dizia que a insinuação ele escreve no seu livro que a insinuação é o cípito esquerda transversa desculpa o cípito esquerda anterior tá mas a escola anglo-saxônica aquela escola inglesa tá diz que é o cípito esquerda transversa e eles provaram isso através de raio de raio x tá provaram que a cabeça insinua em o cípito esquerda transversa né como é algo controverso eu não vou perguntar isso pra vocês mas aí quando vocês forem fazer algum tipo de concurso vocês vão ver qual é o livro que está sendo adotado pra vocês não terem esse tipo de problema que raramente vai perguntar pra vocês como o feto se insinua mas ele se insinua em o cípito esquerda transversa ou em o cípito direita transversa 1 em 70% dos casos ou 30% dos casos tá então ele entra com a cabeça em transversa tá só que pra ele insinuar ele tem que fletir a cabeça porque senão não entra e se tiver com deflexão ele não consegue entrar apesar que a deflexão de front é a única que não nasce face nasce e bregma nasce tá mas front não nasce porque a cabeça fica o diâmetro da cabeça fica muito grande então ele vai pra insinuar ele tem que fazer a flexão da cabeça e aí existem dois tipos de insinuação a insinuação estática e a insinuação dinâmica a insinuação estática é aquela que ocorre principalmente nas primíparas onde a cabeça fetal vai descendo gradativamente durante o trabalho de parto já a insinuação dinâmica ocorre principalmente com as multíparas ou seja a cabeça fetal ela não insinua durante o trabalho de parto ela fica lá em cima e aí o colo vai dilatando vai dilatando vai dilatando aí de repente numa contração ou duas contrações ela faz todo o mecanismo de parto e a criança nasce e você fica olhando ela nasceu sozinha tá então porque ela é multípara a multípara o mecanismo de parto é diferente então tem que tomar cuidado tá principalmente aquele noviço que quer fazer um parto faz da multípara aí vai fazer fica esperando esperando de repente a criança nasce sozinha ele fica com cara de bobo então tem que saber essa fisiologia pra não errar tá então a descida da apresentação então a descida da apresentação é o movimento turbinal da cabeça não é assim não ela vai entrar assim em occipito esquerda transversa e vai se orientar na posição suboccipital então ela vai ficar com o occipital voltado pra onde voltado para o pubis então na descida você vai ter o que a rotação interna da cabeça tá a descida você vai ter a rotação interna da cabeça e ela vai se posicionar na posição occipito pubis pra poder desprender só nasce nas posições diretas occipito pubis ou occipito sacro apesar que o occipito sacro é considerada uma forma de nascimento anômalo mas pode ocorrer tá então quando o feto vai descendo vai ter a rotação interna da cabeça e depois a rotação interna das espáguas tá o ombro roda junto com o feto ele roda junto rotação interna da cabeça e rotação interna das espáguas e aí ele fica na posição de nascimento que é o occipito pubis e aí ele vai e se desprende no momento do seu desprendimento o ombro entra também no estreito superior da bacia então é desprendimento da apresentação com insinuação do ombro ele entra e aí tecnicamente insinuação desse desprendimento acabou o mecanismo de parto não não acabou o mecanismo de parto tá agora nós temos o fenômeno da reconstituição o que que é o feto vai voltar para o mesmo lado que ele insinuou e aí ele vai ter a rotação externa da cabeça e a rotação interna das espáguas tá então ele vai rodar de novo então se é a escola Baldeló diz que ele insinua em ocípito esquerda anterior mais frequente ele deveria rodar aqui para ficar em esquerda anterior mas não ele roda para transverso tá se é o fenômeno da reconstituição ele vai reconstruir aquilo que ele começou então ele está rodando para transverso então ele insinua em transverso tá aí o que que vai ocorrer você vai tirar o ombro anterior depois tirar o ombro posterior algo que nós já fizemos no simulador né então isso é aquela proteção do períneo que é a aula de assistência clínica isso aqui é só fisiologia e aí você tira o ombro anterior e tira o ombro posterior tá pessoal uma hora de aula vou dar uma parada alguém tem uma pergunta sobre fisiologia para depois a gente finalizar nenhuma pergunta acho que tudo bem por enquanto por enquanto tá bom então vamos fazer intervalo de 15 minutos tá pra mim beber uma água aqui que eu tô uma tosse aqui braba tá bom e já já voltamos daqui a 15 minutos para a nossa segunda parte trabalho de parto ok ok e aí e aí Amém.